A fruta revive sofreu um rework e com isso ela está totalmente diferente, até porque agora ela nem se chama mais revive e sim ghost. Então hoje nós iremos upar do 1 aos 700 com a nossa fruta ghost, tá certo? Iremos ver o seu poder, será que ela é uma boa fruta pra gente upar, será que não? É o que vamos descobrir. Lembrando, ela é uma fruta paramecia, né? Ela não é nada de exorbitante, então assim, eu tô bem empolgado, porque a gente fez um vídeo testando essa fruta, mas assim, será que pros levels baixos, será que pra quem é iniciante ela é tão boa assim? Será que iremos conseguir upar rápido? É o que vamos descobrir. A primeira habilidade é o Shivering Possession, tipo, é a possessão da sombra. É a habilidade que já tinha, caramba, mano. Deu metade da vida ali, um dano bem interessante. E eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar mais um pouquinho, deixa eu ver aqui, ó. Ah, não dá pra... Nossa, eu posso ficar rodando em volta deles ali. Quase finalizei com duas habilidades, é... Então, pô, mano, ela tem um dano bem interessante, mas a habilidade dela mais insana é a de 150 de maestria, tá? Essa daí vocês já estão ligados que vai ser um pouco tenso da gente conseguir. Mas a gente vai atrás. Deixa eu colocar tudo em ponto de fruta, né? Porque você tá ligado que a gente aqui é ousado. E vamos ver no que que vai dar, mano. Se a gente prioriza ponto de fruta, o que que faz, né? Primeiramente, vamos manter aqui a nossa próxima habilidade. Ela é rápida, vem com 50 níveis de maestria. Mas assim, rápida entre aspas, né? Porque assim... Nossa, não acertei um. Porque... Pegar 50 de maestria no primeiro mundo não é uma tarefa muito fácil. Deixa eu ver aqui. Colocar você mais ou menos com a vida similar dos teus amigos aí. E, ó... Dessa vez, com duas habilidades, a gente derrubou. Cara, isso aqui dá um dano bem interessante mesmo. Pô, João, é o primeiro... É o primeiro NPC. Obviamente que você vai dar um dano. Mas, cara... É considerável. Porque, tipo assim, a gente acabou de começar. E, ó... Por exemplo, um soco que eu dou... Olha a vida que tira. Tipo, 9 de vida, né? Um soquinho tá dando 9 de vida. Vamos ver quanto que a habilidade tá dando. Porque ela é uma habilidade bem rápida. Então, tipo assim, eu tô indo bem rápido, ó. Ó, não dá pra ver. Eu vou tentar dar um zoom aqui pra ver quanto de dano tá dando a habilidade. Mas vamos tentar entender isso aqui. Cara, eu tô gostando já. Ah, não dá pra ver. É muito rápido, mano. Mas... Ah, na verdade a gente pode pôr. Pô, João. 30 anos de Roblox, né, mano? E ainda, né? Cometer uns vacilos desse. Vamos ver aqui, ó. 53. Com a explosão, deu 59. Então, mais ou menos, esse carinho aqui, ele deve ter 100 de vida? Eu acho que é por isso aí. Cara, legal que eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, eu achei que eu ia conseguir acertar o outro lá. Nem acertei. Bom, vamos terminar aqui de farmar um pouquinho na primeira ilha. Depois a gente parte pra próxima. A gente tá level 12 e, mano, eu tava pensando aqui, será que a gente consegue tentar? Eu vou tentar, pelo menos, chegar ali na outra ilha com essa habilidade aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Ai, acho que foi eu no meio do caminho, mano. Ela não é habilidade de locomoção. A habilidade de locomoção é o F, né? Mas, pô, dá pra dar uma ajudada, né? Obviamente que eu acho que andar de barco talvez seja melhor. Mas, como eu já vim até aqui, eu vou, pelo menos, chegar até a próxima ilha ali. Deixa eu fazer um negócio, aproveitar. Eu nunca faço isso, mas dessa vez a gente pode fazer. Tá rolando um evento de Halloween, né? Onde tem esse Death King aqui, né? Onde eu consigo pegar uns bones. Mas eu acho que eu não tenho bone nenhum pra poder pegar. E, tipo, eu posso comprar várias coisas aqui, mas não tem bone nenhum. Então, tipo, tá rolando esse evento de Halloween enquanto eu tô gravando esse vídeo. Mas, ó, o que que eu quero ver? Se eu consigo comprar um estilingue. Deixa eu ver quanto é que tá o estilingue. Cinco conto. Eu vou comprar o estilingue. Porque o estilingue me ajuda, tipo, na hora de agrar os mob, né? Tipo, é uma falta de costume que eu não tenho. Mas isso aqui, tipo, agora no começo pra gente, pô, isso aqui ajuda demais. Porque daí, tipo, eu consigo puxar os macacos ali, por exemplo, onde eu tô indo agora. E isso vai me ajudar muito, né? Mas, tipo, assim, mano, eu como sou... Quando eu comecei a farmar, tipo, eu não sabia dessas paradas, tipo, no começo. Então, eu já setei na minha cabeça que usar o estilingue, tipo... Mano, não vale a pena, tá ligado? Então, mas eu vou tentar. E, ó, eu sei que tá rolando um evento de Halloween. E eu não sei se aqui, nessa ilha, no primeiro mundo, tá acontecendo. Já tem alguma coisa que a gente meio que testa junto. Mas o que acontece, é pra aparecer uns baús negros, né? Tipo, um baú com uma neva, todo preto. E nesses baús, eles dropam bones, né? Então, eu não sei se aqui no primeiro mundo tá dropando isso. Até porque eles vêm com os mob que atacam a gente, ó. Isso daqui é god demais, ó. Você já agrou ali, ó. E agora você vem aqui, ó. Pails, o combate. Não tá dando dano. E os habilidades, vamos ver. Nossa, tá dando muito dano isso daqui. É só lapada seca. Só lapada seca. Pô, que da hora, mano. Tá sendo uma outra experiência. Onde eu farmo com o estilingue. Isso aqui ajuda demais, mano. Porque ninguém conta essas coisas. Tipo, eu não me arrisco tanto na hora de agrar os bichos. Tipo assim, eu consigo até ficar com 100 de vida, que é o que eu tô. Porque, por exemplo, ó. Eu chamo a atenção do gorilão aqui, ó. De longe. E daí, por exemplo, eu uso a habilidade, ó. Que eu não tomo dano, congelo os bichão lá. Pronto. Tá ligado? Eu tô basicamente fazendo isso. Eu posso até ficar aqui, ó. Atirando com o estilingue, dando um pouquinho de dano. Eu posso. Mas, tipo assim, é um dano quase mínimo, ó. Tipo, uma habilidade aqui de luta da 14. Aqui já dá 100. Tipo, eu posso ficar atacando. Porque, pô, agora no começo isso aqui aumenta alguma coisa. Mas, pô. Ó. Ficar de longe só aqui dando dano. Pô, é god demais, mano. Essa habilidade... Essa habilidade aqui é um pouquinho difícil de contra... Tipo assim, eu sei que ela não dá mais dano, né? Tipo assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem como eu passar, tipo, duas vezes no gorilão. Tá ligado? Isso eu não consigo. Mas... Pô, que ela dá um dano maneiro. Ela dá. Ainda mais essa explodidinha. Eu quero ver quando eu pegar a próxima habilidade. Que é o Spectral Relase, né? Ela já é uma habilidade um pouco mais legal. E ela vai dar um dano bem interessante, né? Eu acredito eu. Então, assim, vamos ver como é que vai ser quando a gente realmente conseguir a parada, né? Ó. Mais um hit. Pô. E daí aqui a gente tem que finalizar com a fruta. Perfeito. Porque daí a gente ganha maestria. 20 maestria. Falta só mais 30. Acho que aqui a gente não vai conseguir esse tanto de maestria, né? Mas eu tô focando apenas em colocar a ponta em fruta, mano. Eu tô meio louco. Mas a... A fantasma, né? A Ghosh. Ela nos ajuda. A... Eita, não consigo subir aqui. Ela nos ajuda nisso aí, ó. Ô, frutinha da hora. Pra vocês entenderem que eu não tô mentindo, ó, mano. Eu pego, ó. Agreio o gorila. Outro... Opa. Agreio outro gorila. Legal. Ó. Aí agora falta a gente chamar o último aqui. Aí eu vou dando uns hitszinhos aqui só pra manter. Como se eu tivesse dado dano pronto, mano. Ó. Agreio todos os gorila. Sem tomar dano pra nenhum, mano. Sem tomar dano e sem me arriscar, né? Sem tranquilaço. Então, ó. Agora... Derrotados. Tô tipo, mano... Muito bom formar com o estilingue. E eu ainda tô na minha saga. Com o meu 100 de vida e 100 de energia. Mas, ó. Peguei a missão dos piratas aqui já. E eu já vou usar o estilingola já pra chamar todo mundo. E, cara, mostrar pra vocês que, tipo, dá pra formar bem tranquilo. Obviamente que eu vou ter que começar a upar, né? O resto das coisas. Porque, por exemplo, aqui eu já começo a precisar de, daqui a pouco, ter mais uma habilidade. Então, tipo, agora talvez aqui nessa ilha eu já consiga pegar mais uma habilidade. E aí eu não tenho energia pra poder usar. Porque, tipo, eu já vou... Quando eu uso aqui o Shivering, ó. Eu já gasto ali um tanto de energia. Depois, pra poder usar o outro, vou ter que também gastar mais um tanto. E isso que eu não posso pular. E, tipo, nem dá dash no meio do caminho, né? Então, eu já vou ter que upar um pouquinho aí de uma estreia nas outras coisas. Mas, tudo bem. Cara, tá bem tranquilo. A ghost é uma excelente fruta pra poder formar. Ainda mais fazendo nesse esqueminha que eu tô mostrando pra vocês, né? Ela é uma fruta bem safe. Porque, ó. Tu usa a habilidade de longe, ó. E controla. E consegue pegar todo mundo. Ela dá esse estão, né? Congela. E joga pro chão. Aí você, tipo, pô, todo mundo vai ter o combate. Então, você usa a habilidade aqui. Jogou pra longe. Pronto. Já voltou. Você já usa de novo. Dá um dano muito interessante. E, como eu disse, é uma habilidade também que volta muito rápido. Então, são, mano, muitos pontos positivos aí pra ghost. Eu tô gostando muito até o momento, né? Vamos... Ó, pronto. Cara, isso aqui tá muito bom. Mas, agora, a gente vai ter que começar a upar soco, defesa. Soco, bate, bate, soco. Enfim, vamos lá e vamos continuar aqui nos piratas. Olha, eu usei um dobro de XP e, maluco, o negócio tá rendendo, hein? O negócio tá rendendo ali de um jeito que, olha, eu vou contar pra vocês, tá? Tá bom demais isso aqui. Não vou, não vou reclamar. Ai. Bateu! E eu tô com 35 de maestria. Até agora eu só usei um dobro de XP, né? 20 minutinhos. Um codiguinho, né? E... E, cara, tá indo bem. Tipo, a ghost, ela é muito rápida e uma fruta muito boa pra poder se farmar, né? A única coisa que é mais chatinho dela é essa questão, tipo... Isso, na verdade, de todas as frutas, né? Mas, assim, a próxima habilidade dela é só com 50 de maestria. E, agora, no começo, pô, você tá ligado que, tipo, pegar maestria é uma das coisas mais complicadas que tem. Porque os... pra meio que igualar, né? Pra começar, tipo, o começo de jogo, nenhum bicho acaba, tipo, dando muito XP, experiência pra gente. Tipo, é algo mais, assim, mais pra acompanhar mesmo o level do nosso próprio personagem. Porque, tipo, as coisas no começo, elas têm que ser, tipo, quantidades poucas, né? E como o jogo, tipo, acaba que a maestria é algo que depois, no final do jogo, também é muito importante. Porque, às vezes, vão lançar frutas novas, vão começar outras coisas, enfim. Então, tipo, tem essa demora pra você conseguir. Também, pô, imagina, se no começo do jogo você já, tipo, matasse um NPC ali e já pegasse 50 de maestria. Não ia ser da hora. Então... Nossa, será que eu vou... Ah, é verdade, não tem problema se eu morrer. Eu renasço das cinzas, das sombras, né? Vou até pegar esse baú aqui agora. Pô, legal, mano, legal. Cara, muito bom. Além disso, né? Tipo, eu vou até mostrar esse detalhe pra vocês, porque, tipo, é algo que, às vezes, a gente acaba deixando passar despercebido. Mas isso é uma das coisas que, tipo assim, pô, é muito roubado da... Não é mais revive, né? Mas da Ghosh. Então, tipo assim, ó. O que acontece? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Meio que não arriscado, ó. Se eu morrer... Eu não morro, tá, rapaziada? Oxi. Vocês não estavam me acertando? Que susto. Por um minuto eu falei, eu achei lá, tem... Ó, eu não morri, entendeu? Eu ainda tô vivo. Porque a fruta, ela revive a gente. Então, tipo assim, depois... Eu vou ficar assim por um bom tempo, né? Mas aí, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, na opção do Roblox, e reinicio. Ou eu simplesmente me mato, né? Mas como eu sou meio assim, não gosto de me matar, né? Ninguém gosta de se matar. A gente não faz isso. Mas, assim, é só eu reiniciar que depois eu tenho essa vida extra. Então, tipo, isso ajuda demais, mano. Tipo, é como se eu tivesse duas vidas pra, por exemplo, derrotar um boss, derrotar um NPC, tirar um PVP. Enfim, isso é uma das coisas mais incríveis. E antes era uma habilidade que você ativava, né? E agora ela não é mais uma habilidade. Ela é, tipo, uma passiva. O que seria uma passiva? Uma passiva é algo que acontece sem você... Sem precisar de uma ação sua. Tipo assim, é... Ah, enquanto... Por exemplo, vamos supor... Um exemplo, um exemplo. Não que aconteça, mas é a Rengoku. Ela deixa pegando fogo enquanto você acerta. Isso é uma passiva da Rengoku. É... Ah, às vezes você, tipo, usa uma habilidade em alguém e cura. Tipo... Não, aí já é um ativo, né? Enfim. Mas, basicamente, é algo que você, tipo... Que funciona passivamente, entendeu? Acho que deu pra entender aí. Então, isso aí ajuda demais. Porque, pô, você ganha uma habilidade, né? E, mesmo assim, tipo... Você vai reviver. Porque eu acho que é o mais... Tipo, coerente da fruta, tá ligado? Eu não acho que, tipo assim, pô... É muito... É muito sem sentido. Não. É realmente totalmente sem sentido. Com sentido, né? Porque antes, mano... Pra mim não fazia muito sentido. Tipo, pô... Você tinha que ativar pra você poder reviver? Às vezes era uma questão de computação, né? Tipo, os caras não conseguiam fazer ali. Tinha muito bug. E fizeram desse jeito. Então, agora, talvez, né? É... Ficou melhor. Enfim. Agora, pelo menos, a gente pode até ir pra próxima ilha. Rapaziadinha. Eu tava aqui no Farmas, né? Ainda tô no Farmas, né? Vocês podem ver que eu tô... Level 80 ali. Pá! Segundo dobrozinho... Ô! Dá pra dar uma ajudada? Segundo dobrozinho de XP, né? E, mano... Encontrei uma parada, né? Quem foi esperto já viu, né? Vamos ver se vocês é esperto aí. Vou dar um tempo pra vocês comentar. Vou dar um tempo pra vocês comentar. Quero ver. Se comentar aí... É que o pessoal sei que vai roubar, né? Mas eu dou coraçãozinho. Vai. Vamos ver. Você já viu ali no quentinho, ali em cima, né? Ó o baú da... Do evento, mano. Eu achei que não spawnava no primeiro mundo. Porque, pô, eu peguei vários baús. Tipo, papo reto mesmo. Peguei vários. Achei que, tipo... Não teria, né, mano? E eu acabei de entrar no Severo e tem, velho. Porque, tipo, eu tive que dar uma saídinha pra poder fazer outras paradas, tá ligado? E aí, pra não correr o dobro de XP, eu acabei saindo. E olha ali. Eu vou lá pegar já. Pra, tipo... Pra ver qual é que é, né, mano? Pra ver se vai aparecer... Que level que vai aparecer os NPC. Ó, apareceu o level 85. E eu peguei 20 bones. Pô, legal, legal. E agora eu vou conseguir derrotar os amigos aqui. E ver quantos mais eu vou pegar, né? Eu sei que uma hora... 85. Ele está praticamente o mesmo level que eu. Será que é, tipo, uma média? Depois a gente vai acabar descobrindo. Ó, peguei aqui... Deixa eu ver... 40 bones. Pô, god demais. E ainda ganhei um levelzinho aqui. E ainda o baú voltou. Ó, da hora demais, mano. Tá doido? Agora sim. Agora sim. Eu posso depois roletar, né? Esses bones lá. Eu não sei se ainda tem aquele cooldown antigamente. Que, tipo, ah, tipo... A cada uma hora você consegue roletar tantos bones, né? Enfim. Eu vou continuar aqui. Vou ficar pegando os baús, né? Tipo... Porque agora que eu sei que o negócio realmente spawna. Eu vou dar uma atenção melhor. Porque, tipo assim... Pô, eu não estava pegando os baús 100%. Porque, tipo, eu já estava achando que não spawnava, né? Tipo, como eu peguei bastante. Mas agora que eu tenho certeza disso... Vou pegar todos que tem pra eu pegar. Porque existe a chance deles re-spawnarem, né? Com a maldição, vamos se chamar assim. E aí apareceu os bones. E os bones podem ajudar muita gente. Porque, tipo, a gente pode pegar... É... X pesada lá. Enfim. Vamos ver o que desenrola. Vamos continuar no farms também, né? Sem comprometer aí. E... Vamos que vamos. Porque daqui a pouco a gente já pega level 90. E estamos vazando aqui. Nossa! Eu acabei pegando a segunda habilidade aqui, mano, ó. E a gente pegou o Spectral Relase. Que é esse gritão aqui muito god, ó. Joga os inimigos pra longe. Pô. Agora sim, mano. Duas habilidades. Pô. Vai me ajudar muito. E com certeza acelerar o meu tempo aí, né? De farm, ó. Pra gente usar aqui. Caramba, mano. Que da hora, velho. Mais uma habilidade aí pra conta. Obviamente acelerando o nosso processo. E também o nosso dano, né? E os baúzinhos de prata ainda não spawnou. Tem um outro ali. Eu acho que eu vou ali pegar ele. E, cara, muito show ter rolado, né? E ter pegado a outra habilidade. Caramba, mano. Agora sim vai ajudar. Quando realmente, tipo, eu pegar aqui o... O Ghostbusters, né? Que é a UV. Aí sim vai ser mais fácil. Mas, pô. Ou seja uma habilidade do caramba. E eu espero logo já estar pegando ela, né? Que vai ajudar demais. Enfim. Agora vamos ver de fato o que a gente consegue pegar aqui com os bônus que a gente pegou. Eu encontrei mais um, tá? Então tô com 77 bônus. Vou aproveitar aqui também pra já pegar esses outros baús que tem aqui. E daí depois, qualquer coisa, quando eu voltar pra cá, pode ser que um deles esteja, né? Daquele jeitão. Então eu vou roletar. Vamos ver o que vem aqui. Você tem alguns ossos. Você só pode comprar 20 a cada 2 horas. No momento você tem 20 compras. Tá. Surpresa aleatória. Vamos ver. É 50 bônus. Ou seja, eu só vou conseguir comprar uma. E veio 12 mil e pouquinho de money. Tá. A gente viu que é 50. E que basicamente eu me lastrei, né, mano? Eu vou ter que farmar bem mais. Só que eles vão fazer alguma coisa. Eu gosto muito de vir pra Ilha do Gelo. Porque aqui, mano, você já pode fazer algumas compras. Isso aqui, obviamente, vai te ajudar pra caramba, né? Primeiro você tem o airjump. Segundo você tem a aura, né? E por terceiro você tem o passe tantana. Ainda bem que eu peguei aquele gold, né? Que... Ó, tem mais um. Bau amaldiçoado aqui, ó. God. Vamos derrotar os meninos aqui. E, ó. Eles sempre vêm, tipo, um levelzinho ou igual ou maior ao seu, né? Então, assim, só pra esclarecer aí. E acaba, tipo, dando um level legal, mano. Uma maestria legal, ó. Mano, um NPC cada um me deu uma maestria, pô. Isso é muito god aqui pra mim. E agora a gente tem o airjump. A gente também tem aqui o haki, né? São coisas que vão ajudar a gente imensamente aqui. E, pô, eu tava precisando. E bom que a gente já pegou, ó. Deixa eu ver quantos bônus eu tô. Já tô com 70 de novo. Então, assim, se eu posso girar a cada 20 a cada 2 horas, ou seja, eu preciso de mil, né? Mil aí seria a quantidade boa de bônus pra poder roletar. Porque pra poder ficar indo lá e voltando não é muito interessante pra mim, não. Mas tá certo, né? A gente também tem que acabar utilizando ali a estratégia ao nosso favor. Vamos juntar aqui, que eu gosto de acabar juntando todos. E daí a gente prossegue. Cara, tá muito gostosinho farmar com a Ghost, tá? Muito, muito gostosinho. Ela é uma fruta muito boa pra você poder farmar. Ela te dá uma segurança muito tranquila, tá? Você, tipo, as habilidades dela é muito safe, tipo. Elas dão tempo pra você, tipo, correr, se esquivar. Por exemplo, o X, ó. Ele segura os inimigos e joga pra longe. Aí o Z você congela aqui, consegue pegar todo mundo e dá esse stunzinho. E nisso já dá tempo de, tipo, uma outra habilidade sua voltar. Então, quando eu tiver as três habilidades, aí a história vai ser outra. Outra coisa que vai ajudar bastante, gente, é quando a gente chega aqui em Marine Fortress, a gente pode comprar essa capa aqui, ó. Ela não é o melhor item de todos, mas, pô, por ser empilhinha, mano, na real, que te ajuda demais, tá? Tipo, te ajuda muito, muito mesmo. Deixa eu clicar pra equipar aqui de novo, porque se eu sair, ele não equipa. Porque, tipo, quando eu comprei, ele meio que equipa direto, mas não equipa, tá ligado? Então, isso daqui ajuda demais, porque, pô, ó, se liga na minha vida. É, ela dá 100 de vida e, mano, é um negócio que ajuda, tá? Tipo, você pode achar que 100 de vida não faz muita coisa, mas é que faz. Eu ainda continuo farmando os bônus, tô com 114. É, posteriormente, a gente roleta, né? E vamos ver se aqui aparece, eu já peguei uns baús que tem aqui, mas nenhum tava amaldiçoado. Ó, já tamo aqui em Skypiea e, mano, as coisas tão indo rápido até aqui pra gente. Você deve estar se perguntando, nossa, João, como é que você chegou? Ha, 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 meu parceiro, vim aqui num voozinho, né? Porque agora a gente consegue voar. Coisa linda, mano, já tamo podendo voar. O voo da Ghoulsh, ele é um voo, tipo, não é um voo tão rápido, mas, pô, qualquer voo no primeiro mundo é extremamente roubado, né? Porque você não precisa comprar barco, então você já economiza uma graninha, né? Já economiza um dinheirinho ali, singelo, né? E você, tipo, consegue chegar bem mais fácil, pô, principalmente Skypiea, velho. Tipo, Skypiea, você tem que subir. Mano, tipo, aqui você já pega o voo, você já vem, tipo, numa linha reta, tá ligado? Tipo, subindo e vindo na direção de onde é o local. Então, mano, gode demais, tá? Gode demais, eu vim rapidinho aqui. Tanto que tem o dobro de XP ali, eu cheguei, tipo, em 50 segundos de onde eu tava. Então, foi bem tranquilo. E agora a gente tá farmando nesse local. Cara, tem muita gente que não gosta de farmar Skypiea. Por quê? Porque, tipo, assim, a missão fica lá em cima, tá ligado? Mas, antes, imagina, tipo, quando eu comecei a jogar não tinha nem essas rampas aqui pra você subir. Então, se você tava sem uma fruta que voa, pô, subir essas escadas, mano, mil tretas, mano, mano, era horrível. Porque, tipo assim, a gente já tem uma energia um pouco baixa agora aqui, né? Às vezes a gente tenta priorizar um pouco o dano da nossa fruta. Aí, pô, subir ali era triste, hein, mano? Nossa senhora. Mas, agora, pelo menos, tem as escadas. Mas não é nem isso, tipo, que salva o rolê. O que salva é essa casinha aqui, que a gente tem esse... Que a gente pode setar o nosso spawn point, né? E a gente volta pela casinha. Então, tipo, isso que ajuda muito. Porque depois que você chegou ali em cima, você não precisa, tipo, ficar indo várias vezes, né? Você só precisa ir em uma e depois você volta, tipo, na casinha. Ah, cadê o... Ah, o outro foi pra cá. E antes que vocês me perguntem, o voo não dá dano, tá? O voo, ele não dá dano nenhum. Então, tipo assim, só a tristeza. Então, ó, derrotou aqui, meu parceiro. Você já clica na casa. Já vai upando a maestria aqui. E pronto, voltou aqui pra cima. Opa! Baú amaldiçoado. Coisa boa. Ó, e o legal é que esses NPCs, tipo, eles não têm muita vida. E eles acompanham o seu level. Tipo, é muito fácil de derrotar eles. E eles dão uma maestria muito legal por causa do level. E, ó, ganhei 10 minutos de dobro de XP. Ah, moleque! O baú também dropa coisa. Pô, que da hora, mano. Nossa! Vai salvar demais. Meu, Skypiea tá sendo um lugar, assim, magnífico, né? Porque eu acabei de liberar a terceira habilidade da Ghost. E é uma das habilidades, assim, não a mais forte, mas uma das mais legais. Na verdade, a mais legal é a última, né? Mas de dano, essa daqui... Olha isso daqui, mano. Você literalmente consegue segurar essa onda de espectro. Sei lá como é que a gente pode chamar isso. Que, pô, mano, é tipo como se fosse uma habilidade da própria Light despertada, mano. Tipo, ela tem um... Eu acho que é o X da Light que você segura e você sai, tipo, soltando uma espécie de um raio nos inimigos. E você pode segurar isso daí. Olha, o sal spawnou e eu não vi. Eu poderia até tentar enfrentar ele, mas agora, mano, eu tô bem longe. Tô com o dobro de XP, então pra mim não é nada válido. E eu não sei quando apareceu essa mensagem. Seria legal se aqui no Bloxfruits mostrasse os horários de quando foram mandadas as mensagens. Porque daí a gente conseguiria ter um norte de quando, tipo, foi mandado. E saber se, tipo, essa mensagem foi mandada há muito tempo ou há pouco tempo. Enfim, ó. A gente consegue aproveitar aqui tranquilo e usar a habilidade, né, mano? Ela é a habilidade, pelo que eu vi ali, que mais demora, mas também é a mais insana. Olha isso daqui. Eu consigo, tipo, virar o meu personagem e colocar onde eu quero que eu ataque. Então eu tenho que meio que controlar ali. Mas, assim, agora eu já consigo, pelo menos, quase soltar, tipo, um combo seguido com a Ghost, né? Porque, tipo, eu uso uma habilidade, eu pego, uso o outro. E isso, com certeza, vai fazer com que eu consiga as coisas mais rápidas aqui também. Cara, sensacional. Não tenho nem o que falar. E eu tô usando aquele 10 minutos de XP que veio do baú amaldiçoado ali. Então, mano, tá God. E é aqui na Ilha dos Masqueco aonde a brincadeira começa, tá? É aqui aonde o chicote estrala. Porque você vai pegar esta relíquia, este incrível amuleto, e vai encostar aqui na porta. Nisso, aqui dentro, vai ter o poderosíssimo Shanks, o Ruivo, pra você derrotar ele. Ele tá level 200. Eu acho que o level base precisa pra poder derrotar ele. É o level 200. Então já vou sentar um sacode nele aqui. E ele é, tipo, um bossinho difícil, mano. Porque, tipo assim, ele fica preso aqui dentro. Se ele sai, ele volta pra cá, pra dentro. E ele dá bastante dano se você vacilar. Então, mano, é um boss que você precisa tomar cuidado. Ainda bem que eu tenho os Copincha aqui, os Capanga, pra eles poderem ajudar a nós. E daí, tipo, mano, isso daqui ajuda demais, tá, mano? Vocês não fazem ideia de quão forte é, tipo, ter esses fantasmas junto aqui com a gente. Ah, ele conseguiu me atacar antes de eu usar meu ataque, mano. Meu ataque já tava pegando nele, ele tinha atacado. Bicho de sorte. Tá, vamos invocar o caçadores aqui, ó. É, não conseguiu usar nenhuma habilidade. Mas, beleza, a gente vai ser derrotado agora. Nisso a gente ganha a Sabre, né? E daí a gente pode finalmente ir comprar o nosso Haki da Observação, né? E ele fica aqui em Skypiea. Não exatamente aqui onde eu tô mostrando pra vocês. A gente precisa ir pro segundo Skypiea, né? Tipo, um céu superior, né? Que, pra isso, a gente precisa vir pra esse local aqui e entrar aqui dentro desse templo. Vai ter essa setinha azul aqui, ó, Tukai. E aqui você entrou. Entrando aqui, você vai ter vindo pro céu superior. A gente vai voltar aqui no futuro. Quando a gente tiver level mais ou menos 550, 600, a gente vai voltar por aqui. Onde a gente vai tá upando. E, mano, aqui é bem de boa de upar. Mas você vai ignorar tudo isso aqui e vai vir aqui pra cima. Eu não lembro se é 1 milhão ou se é 750 mil. Mas aqui vai ter o Usopp, onde ele vai tá vendendo o Stink pra você, né? Por 750 mil. E agora eu tenho o Haki da Observação. Bom, eu ia comprar o estilo de luta, mas eu tô vendo que agora meu bolso ficou pobre, né? Então eu vou ter que formar mais gindim. Mas pelo menos, ó, Haki da Observação tá aqui, ó. Então eu posso, ó, desviou, 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 desviou. Ah, moleque, que coisa boa, hein? Eu tô prestes a pegar a skin mais skill, mais importante da Ghost, mano. Simplesmente a skill mais forte e mais sensacional desse novo rework, né? Dessa fruta. E, cara, eu tô bem ansioso pra poder pegar. É o 150, daí a gente meio que finaliza a maestria máxima dela e pronto. Nossa, João, mas por que você tava tão empolgado pra poder pegar essa habilidade? Porque essa habilidade, meus caros amigos, é a habilidade mais forte que tem. Eu vou usar aqui no Arden só pra vocês terem uma noção. O que que ela basicamente faz? Ela cria clones meus, tá? Ó, e eles vão atacar ali o NPC e eles usam as habilidades junto comigo, tá? Então, tipo assim, além de tudo, eles usam as habilidades junto comigo, mano. Olha ali, e tipo, eles tão tancando pra mim. Eles só não usam, tipo, estilo de... Tipo assim, eles não usam as habilidades que eu uso do estilo de luta. Então, tipo assim, é... Eles não vão usar, tipo, ah, se eu usar a habilidade ali, usou. Mas, por exemplo, eles vão usar o mesmo estilo de luta que eu tô usando. E, além de tudo, eles vão tancar as coisas pra mim, né? Vocês podem ver que, tipo assim, o NPC tá atacando eles. O Arden tá ali atacando eles, mano. Tipo, não tá atacando eu. Porque ele vai focar primeiro ele, depois pra focar eu, entendeu? Então, tipo, mano, isso é literalmente roubado. E eu posso ficar criando de tempos em tempos. Cara, isso aqui é skill mais sensacional. Vai lá, derrota ele lá. Pronto. E aparece aqui, ó. Eles aparecem com o nickzinho, tipo, como se fosse eu, tá ligado? Como se fosse eu. Mano, isso aqui é incrível. Incrível. E agora a gente pode até partir pro nosso novo local. Que é lá o nosso digníssimo Coliseu. Bem, eu tô aqui na ilha do Vulcão. E todo mundo sabe que aqui é uma ilha um pouquinho complicada de upar por alguns motivos, vamos dizer assim, né? Mas isso não tá sendo nenhum problema. Até porque a Ghosh tá se saindo muito bem. E eu tô literalmente conseguindo tirar todo esse problema, resolver isso tudo de letra. A realidade é que, assim, eu tô começando a pensar em algumas coisas e pensar em algumas coisas futuras, né? E a gente sabe que aqui no primeiro mundo a gente consegue pegar algumas coisas muito importantes. Uma delas é os estilos de luta, né? Que a gente consegue ter os três primeiros estilos de lutas. Os estilos de lutas básicos. Onde a gente tem o Fishman Karate. Acho que é esse. Ou Sharkman Karate. Não lembro exatamente, mas eu sei que é um dos dois. A gente tem o Electric. E a gente tem o Black Lag, né? Que o Black Lag ali, ele seria o estilo de luta do Sandy. Eles são bem tranquilos de poder pegar, né? Tipo, não são estilos de luta muito difíceis de pegar. A gente basicamente só precisa ter o dinheiro e pegar eles. Mas eu quero aproveitar todo esse embalo, que é o seguinte. Pra falar da coisa mais importante. Que é o Haki da Observação. O primeiro mundo é o único lugar que você vai pegar o Haki da Observação. E pra poder pegar o Haki da Observação, a gente precisa seguir um puzzle. Pra poder fazer com que... Oxi. Nossa, achei que era um baú amaldiçoado. Ah, é mesmo. Achei, não. Era. Vamos já amassar os caras aqui. E por que eu tô falando disso tudo pra vocês? É porque é o seguinte. Basicamente... Nossa, já peguei uns ossos aqui. Vou aproveitar que eu vou passar ali no meio e já vou roletar. Então, basicamente, eu vou aproveitar pra poder fazer o puzzle, né? Do Haki da Observação. Porque o Haki da Observação é uma coisa que a gente vai upar. E querendo ou não, ajuda muito também na hora de upar, né? Porque a gente consegue ver o inimigo bem mais fácil, tá? E pra você pegar o Haki da Observação, você precisa basicamente do seguinte. Fazer o puzzle, né? E o puzzle você vai fazer aqui na Ilha dos Macacos. Então você precisa encontrar primeiro alguns... Como é que eu posso explicar? Alguns botões. Tá vendo aqui, ó? Pisei e ficou meio que um verde mais claro. Então, é esses botões que a gente precisa achar. E eu sei o local de todos, né? O outro fica aqui nessa árvore, né? São um total cinco botões. É, cinco botões, né? Então a gente ativou dois. O outro fica aqui, ó. Perto de onde roleta a fruta. E os outros dois ficam nessa ilha, tá? Um fica aqui, bem no finalzinho, perto desse cais. Que é bem aqui. E o outro, ele fica... Opa! E o outro, ele fica numa outra árvore. Que eu acho que é essa árvore aqui. É aqui. Perfeito. Depois de ter liberado esses botões... Nossa, eu fiquei pulando. E eu perdi minha energia. Sendo que era mais fácil eu ter feito isso aqui desde o princípio. É... A gente só precisa vir aqui, pro meio da Ilha dos Macacos. Que aqui vai ter liberado esse espaço, né? Tipo, antes isso aqui vai estar fechado. E aí você vai liberar esse espaço aqui. Você pode até pegar esse... Pegando essa tocha, aí você tem que partir lá pro deserto. No deserto, você pode aproveitar pra dar uma olhada. Pra ver se tem algum baú amaldiçoado aqui. Porque tem vários. Mas o que que tu vai fazer? Tu vai entrar nessa casa aqui. É... Bem nessa porta. Vai vir aqui. Vai queimar esta palha que está aqui, né? Calma, que ela demora um pouquinho. E daí você vai pegar este copo. Pegando este copo, você vai ter que ir pra outra ilha. Que no caso, é a Ilha do Gelo. Aqui no Bioma de Gelo, você vai vir aqui onde fica essa caverna disfarçada. Com o copo em mãos, tu vai colocar ele na goteira até encher o copo. Depois de ter enchido o copo, tu vai subir aqui em cima e vai vir nessa casa. Nisso vai ter esse homem, né? Aonde você vai falar com ele. E ele vai aceitar o copo e tal. E ele vai ficar muito grato por você ter ajudado ele. Nisso, ele vai pedir pra você cobrar uma recompensa. Tipo assim, ele tá grato e quer te dar uma recompensa. Mas ele não tem dinheiro pra te dar uma recompensa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir pra você cobrar o filho dele. Então, agora a gente precisa ir lá pra Ilha do Buggy, do Pirata. Que é essa ilha que tem essa bandeirinha. Pra cobrar a recompensa do filho dele. E aqui, você vai falar com o filho dele. O filho dele é esse cara aqui. Que também vai falar que não tem recompensa pra você. Na verdade, ele até tem. Mas a carteira dele foi roubada. E você precisa ir lá pegar a carteira dele de volta. Ou seja, você ainda vai ter que fazer um favor pra ele. Pra ele poder ali querer te ajudar. Enfim, com isso, você vai ter que vir pra essa ilha aqui. Essa ilha, ela só serve pra isso mesmo, tá? Essa ilha não tem outra utilidade. A não ser comportar, né? Ter esse bandido ali dentro. Porque aqui, ó. Vai ter um bandido. Então, tu tem que dar um safanão nele. Level 120. Você consegue derrotar ele de boa. Vamos derrotar ele aqui. Nossa, tá? Vou deixar até meus capangas ali. Vai lá. Bate nele. Vai. E pronto. Derrotado. Nisso, agora... Tipo, obviamente que não vai mostrar que você tá com a carteira dele. Tipo, o Itaos. Nada do tipo. Mas, tipo... Acredita. Você tá com a carteira dele. Então, agora... A gente vai lá entregar. Cara, será que agora aparece no inventário? Não, né? Isso aqui é só o negócio de Magma. Então, de fato, não aparece não. Então, agora a gente vai chegar ali. E entregar a carteira pra ele. E daí sim, de fato, ele vai lançar a recompensa pra gente, né? Que no caso, falando aqui com ele, ó. A recompensa que ele vai entregar pra gente é esta relíquia. Aí, agora o que a gente precisa fazer é voltar pra Ilha dos Masqueicos. Bom, vamos lá. Duas coisas que vocês já vão achar estranho. Primeiro, é que eu não estou no meu computador, né? Vocês podem ver que eu tô num lugar completamente diferente. E, bom, isso vem do fato porque, tipo assim, eu não estou na minha casa. Eu tive um pequeno compromisso. Porque esse vídeo eu comecei gravando no dia e tô gravando no outro. Eu tive um pequeno compromisso. Era pra eu ter acordado cedo. O Joãozinho não acordou. Enfim. E eu também percebi um outro grande e pequeno problema. Porque, assim, eu havia começado a gravar com vocês a questão do Haki, né? Da observação. Só que eu já peguei. Eu já peguei porque, tipo, eu tinha gravado. Mas por algum motivo do Millennial, o meu gravador não gravou. Tipo, ele simplesmente decidiu não gravar. Então, eu tô sem a parte que eu finalizo a questão do Haki. Mas eu peguei pra vocês. Então, pra não deixar vocês no escuro, vem com o pai. Então, após ter falado com o Rich ali, o filho do rapazão lá, você vai vir aqui, ó. Bem pra trás, ó. Você pode ver que a ilha do Buggy tá aqui. Você vai vir pra essa ilha que ela serve exclusivamente e unicamente pra isso, tá? Ela não vai servir pra outra coisa. Ela vai servir exclusivamente pra isso. Então, você pode vir direto pra cá. E aqui vai tá o Malocão, né? O Manolão. Bom, aí você só precisa fazer o quê? Derrota ele aqui, na maior tranquilidade. Use as suas habilidades, né? Eu vou derrotar ele aqui, mas ele é bem simples de derrotar. Você vai voltar aqui na ilha do Buggy e você vai falar com o Rich, né? Com quem meio que pediu pra você ir ali conversar... Conversar não, né? Conversar. Deu uma conversinha daquele jeito no bandidão ali, né, mano? Onde ele vai... Tipo assim, basicamente ele roubou a carteira do cara ali, né? E você vai pegar a carteira de volta, né? Educadamente. Aí você vai vir aqui, vai falar com ele e ele vai te dar um item. Esse item vai tipo... Opa! Um baú de coisa aqui, ó. Isso aqui a gente não perde não, mano. Isso aqui a gente não desperdiça não. Já vamos aproveitar aqui que tá tudo certo. Então, ele vai te dar um item. Pegando esse item, né? Você vai ir direto pra ilha do Masqueco. Aí aqui na ilha do Masqueco, você vai chegar aqui. Aqui não vai ter uma porta, tá? Aqui vai tá literalmente trancado com uma imagem, como se fosse tipo uma queizinha. Você vai chegar com o item em mãos. Finge que o meu Shilling é o item. Você vai colocar aqui. E aqui dentro vai ter um boss. Vai ter o Shanks. Ele é level 200, tá? Você derrotando ele, ele vai te dropar essa espada. Que é a Saber, né? Que é a espada... Sabre. Que é a espada que ele dropa. É uma espada muito boa. E vocês podem ver que ela é até uma espada lendária. Então, tipo assim, é deveramente interessante. E após isso, né? Após isso, você vai fazer o seguinte. Mano, será que dá pra gente arrebentar os nubizinhos aqui? Depois disso, mano, você pode usar... Ai, agora eu não posso teleportar porque eu tô em combate. Aff, eu sou um pilantra. Enquanto não dá pra ir lá porque eu tô em combate, vamos roletar? Porque até agora eu não roletei nada. Então, vamos ver o que a gente consegue, ó. Eu consegui dinheiro. Vamos ver quantas roletadas a gente consegue. Vamos ver. Consegui 10 minutos de XP. Legal. Mais dinheiro. Tá bom, tá bom. Não vamos reclamar. Não vamos reclamar. Pegando mais dinheiro. Mais 10 minutos de XP. Legal. Eu acho que eu devo ter, tipo, uns 6 spins. Ó. 30 minutos de dobro de XP. Pô, esse aqui é interessante. Ganhei a fruta da barreira. Olha. Coisa boa. Vamos ver. Mais dinheiro. Nossa senhora. Meu dinheiro tá ganhando tudo. Ah, só tenho 7 bônus. Agora não dá pra roletar mais nada. Então eu ganhei 30 minutos de XP e uma fruta da barreira, ó. Barreira. O que o cara tá querendo aqui? Você tá querendo brigar, meu parceiro? Ah, sai daqui, rapaz. Sai daqui. Bom, depois de ter derrotado o Shanks lá... Ah, é? Então você quer brigar? Cara, é só me deixar quieto. O cara, ele é bem mais fraco do que eu. Por que ele quis ir brigar? Mas após derrotar o Shanks, você vai ser apto, né? A comprar aí a sua queridíssima... Porque você compra, né? Você não aprende. Você aprende comprando, né? Essa que é a verdade. Onde aqui você vai aprender sobre o seu haki da observação, tá? Você vai vir aqui pra essa ilha, né? Onde como se fosse a entrada pra Skypeia V2. Você vai cair nessa seta e você vai vir aqui por baixo. Vindo aqui por baixo, você vai ser teleportado pra esse local. Se você tem uma fruta que voa, você pode vir voando até aqui. Porque esse daqui é tipo a ilha que fica lá em cima mesmo, né? Mas, cara, demora. Então basicamente não vale muito a pena. E aí você vai passar por tudo isso daqui e vai vir e falar com o poderosíssimo Usopp, né? Ele vai falar que você é forte e tal. E daí ele vai te vender o haki da observação por 750 pila, tá? O haki da observação nada mais nada menos que é tipo... É essa habilidade com a qual você consegue esquivar dos seus inimigos. Vocês viram que ali apareceu uma quantidade de esquiva. Conforme você vai evoluindo, a sua esquiva vai aumentando. Mas aqui no caso, eu quis pegar de fato o haki da observação não pelo fato de você poder se esquivar. Tipo, isso aí obviamente é muito bom. Mas eu peguei com o principal motivo de eu conseguir enxergar exatamente onde estão os inimigos, tá certo? Porque, ó... Vou mostrar pra vocês agora um exemplo. É que o haki da observação, nossa, como ele é novo, ele não tá com campo de visão tão longe. Mas tá vendo que eu tenho destaque muito bom dos inimigos? Então, tipo assim, se o inimigo entra aqui na... Opa, ó, entrou na nuvem, tá vendo? Eu consigo ver aonde ele tá indo, entendeu? Então, tipo assim, eu não fico totalmente perdido sem entender o que está acontecendo de fato. É... Então isso... Ô, meu Deus do céu, eu tô caindo aqui toda hora. Pronto, voltei. Então, tipo assim, isso não me deixa ficar muito perdido e perder os inimigos de alcance, né? Mas enfim... Bom, vamos continuar aqui no Peles, né? Vocês já podem ver que eu tô level quase 287. A gente daqui a pouco tá partindo pra última ilha, né? Essa daqui já é a penúltima. É... Porque depois daqui é só a fonte. Então, assim, falta bem pouquinho pra gente conseguir chegar. E, cara, tá sensacional. Tem mais uma pequena alteração que eu quero fazer aqui na fruta Ghost, né? Mas isso eu vou esperar mais um pouquinho. Esperar pelo menos aí a gente terminar a saída aqui. Aí eu vou fazer essa pequena alteração que vocês vão ver. Que ela realmente vai dar uma grande diferença aqui pra nossa maneira de upar. Enfim, vamos aqui que tem 30 minutos de dobro de XP. E eu quero ver se pelo menos com esses 30 minutos de XP, a gente sai aqui do... Eita, tô sem energia. A gente sai aqui do... Ai! Agora eu esqueci o nome. Skypia! Vambora. Olha, literalmente acabou de acabar os meus 30 minutos de XP. E a gente tá no level 550. Todo mundo sabe que pra poder sair daqui é level 625. Ou seja, ficou faltando 75. E a gente upou, tecnicamente, 75, né? Então, vamos continuar aí. A cada meia hora eu pano... 75 levels. E a cada... Como eu posso explicar? Coisa boa, né? A cada uma hora eu pano 150. Então, quer dizer que daqui uma hora a gente finaliza o rolezinho. É? Tá ligado, sonho. Nós chegamos finalmente na última ilha, né? Porque é aqui aonde nos separa o segundo mundo. Porque depois daqui, meu parceiro, é só o segundo mundo. E olha, eu tenho que falar pra vocês que eu já dei, tipo, pelo menos uma primeira farmada aqui, cara. E eu vi que aqui não é o lugar pra fluta ghost, tá? Porque, mano, olha isso daqui, tipo, os person... Tipo, como ele não tem habilidades muito, tipo assim, como eu posso dizer, agressivas, brutas. Tipo, eu não consigo jogar o personagem pra lá. Ou eu não consigo passar, por exemplo, com o meu Z, né? Então, tipo assim, meio que eu tenho que ficar derrotando os personagens assim, como você tá vendo. Tipo, não tem muito que eu posso fazer. Eu tenho que derrotar desta forma e deste jeito. Não tem. Aqui ainda dá uma pequena melhorada, tá? Por quê? Porque aqui, tipo, pelo menos... Aqui, aparentemente, eu não sei porquê, mas parece ser um pouco mais perto que lá, ó. Aí aqui, ó, o X eu ainda consigo pegar nos três. Mas eu não consigo, tipo, fazer os três se juntarem aqui. Tipo, eu não tenho uma habilidade de junção, né? Tipo, eu não consigo pegar e juntar todos aqui ao mesmo tempo. Ó, agora aqui eu tive sorte de fazer um passar, mas, por exemplo, o meu Z, eu não consigo... Passar por cima ali, sei lá, fazer algum rolê. Então, isso vai ser algo que vai me prejudicar bastante aqui, né? Mas, né, nós, como somos pessoas espeltas, né? Pessoas, é... Intelli... 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 Vamos já pegar aqui uns... Uns códigos de... 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 XP, né? Dobro de XP. Porque eu não tô com nenhum bone pra poder pegar mais. Então... Mano, mas também é detalhe, tá? Tipo, é... Não... A gente vai ter que se virar assim, fazer o que, infelizmente, né? Tipo, vamos ter que ficar 75 levels aqui, porque, tipo, não vale a pena eu upar nos outros. E... Vamos usar o último código aqui. Poxa, esse daqui eu já usei. Ai, meu pai... Os códigos de XP estão sendo usados. Ai, esse daqui a gente não usou. E pronto, finaliza aqui. E... Dobre de XP na mente do pai. Vamos ver com esses 20 minutos onde a gente chega aqui. É, meus amigos. E aqui, vamos finalizando mais um ciclo, né? Bom, só falta a gente derrotar o Ciborgue pra pegar o famigerado, né? O tom sonhável do level 700. E uma coisa que é curiosa, que eu acabei descobrindo depois de um tempo, é que, por exemplo, se a gente derrota o NPC, a gente ganha mais... Tipo assim, se a gente derrota usando os nossos Ghostbusters, né? Que é os... Os nossos amigos que a gente quer que... A gente ganha ponto. E no estilo de luta que a gente tá utilizando. Tipo assim, a gente não ganha pontos em fruta, maestro em fruta. Mano, isso daí eu achei totalmente curioso. E já era pra eu ter trocado o meu estilo de luta pra gente poder fazer um teste, né? Pra ver se colocando o estilo de luta mais forte... Nossa Senhora. Dá mais dano, né? Mas eu meio que, vamos dizer assim, meio que eu acabei esquecendo. Então... Ai, eu usei o ataque à toa e ainda caí no mar. Já vamos tomar cuidado. E, cara, é engraçado isso daí, né? O bom é que esses fantasmas que a gente cria... Eles conseguem, tipo, tancar algumas skills absurdas. E eles puxam... Tipo, o que eu achei mais interessante... É que eles chamam muito a atenção do boss, ó. Tá vendo? Que, tipo assim, o boss atacou unicamente eles... Porque ele, literalmente, ele pega e foca o fila da mãe, cara. Não tem o que falar, não tem o que fazer. Mas, tudo bem. Falta pouco aqui pra gente poder finalmente finalizar aqui o Frank. E seria muito engraçado, né? Se a gente pegasse o item dele... Ah, cara, agora que eu vi! Eu tô ficando sem energia! Pera, vamos lá. Que daí isso daqui a gente resolve rapidinho. Moleque! Pegamos! Tá, acho que só mais uma habilidade já era. Não, não, não. Reseta... Ah, ele resetou. Tá, vamos lá. É só vocês derrotarem ele, vai. Cara, eu vou derrotar nos Ghostbusters pra vocês verem aqui. O que vai ganhar maestria? Vai ser o estilo de luta, ó. Vamos lá. Vai lá. Derrota lá. Olha lá. Quem ganhou maestria foi aqui. E, mano, podemos concretizar, colocar o nosso pé finalmente no segundo mundo. E aqui finalizamos mais um ciclo aonde nós upamos aí com a nossa queridíssima e digníssima fruta do fantasma. Nessa que a gente pode chamar assim, porque agora é Ghost, né? Fantasma. E é assim que encontramos atualmente a nossa fruta revive. Ela tá muito interessante, muito legal. E, obviamente, foi muito divertido fazer essa experiência. Mano, comentem aí se vocês querem que eu upe agora dos 700 a 1.400 e depois até o level máximo. Ou se vocês querem que a gente upe com outra fruta.